Agora, aqui cada coisa, apareceu no Wikileaks que o Obama usou de espionários ameaças, chantares, suborno para conseguir apor para suas políticas de aquecimento global. Olha, essas políticas são contra os Estados Unidos. É o negócio de fazer o tal de imposto mundial, de fazer as nações ricas pagarem pelo fracasso dos outros. Quer dizer, como se o sucesso delas fosse um crime. Então, o cara faz uma política ecológica anti-americana e ainda usa meios ilícitos e criminosos para impor. Quer dizer, olha, o Obama é outro também, porque não há palavras. Outro dia, eu estava entrevistando ele e o Clinton e, de repente, ele se sentiu um pouco humilhado, o Clinton está roubando o show e foi embora para casa. Como diz o meu cunhado, faz que vai cagar e se manda. Ele ficou com vergonha e saiu e o Clinton continuou lá em Pave do Colosso. Olha, o Clinton é profissional, o Clinton é um político com experiência. Claro que também é um ladrão mentiroso, etc, etc. Mas ele é alguma coisa. Agora, o Obama, eu digo desde o começo, o Obama é nada, é nada, 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 nada. É um moleque de recado. É um pau mandado do George Soros e não é mais nada. Ele não decide porra nenhuma. Se ele faz o negócio errado, chega lá o George Soros e põe o pinto na mesa. O Obama, sim, senhor, sim, senhor. Bate continência para o cara. Ele não é de nada, pô. O pessoal fala, não, o Obama é um grande orador. Não, 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 ele é um grande leitor de teleprompter. Desde que ele seja um teleprompter, ele não consegue fazer nada. Quer dizer, é apenas um ator. Um cara totalmente vazio. É incrível que para chegar ao ponto de eleger um cara desse, um país tem que estar numa crise intelectual e moral muito profunda. Quer dizer, quando perde, perde a capacidade de discernir, até esteticamente. Você ouve o Obama falar, você sabe que aquilo é vazio. Porque um cara que sempre está falando com voz impostada, sempre posudo, está sempre solene, é claro que é falso, meu Deus do céu. Um homem de verdade fala com o público do jeito que ele fala em casa. como falava Ronald Reagan. Abram Lincoln, leia os discursos do Abram Lincoln. O discurso do Abram Lincoln, metade do discurso era piada. Ele não falava com solenidade, não era impostado. Ele tinha, vamos dizer, a naturalidade, o bom humor de quem faz o que está, o que acha que é verdadeiro. Agora, o Obama, não é que ele está mentindo, o Obama não acha nada. O Obama lê o script que lhe mandam.